Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo. E essa semana aí que passou, eu resolvi comprar a minha primeira peça de veludo. Por que eu demorei tanto? Simplesmente porque estava um calor, né? Miserável aqui no Rio de Janeiro, eu olhava para as peças de veludo e não tinha coragem de comprar não. Gente, vou ser sincera. Nossa Senhora, é um calor. Aí deu uma esfriada, né? O outono está chegando aí. Eu resolvi comprar a minha primeira peça e comprei essa blusinha aqui para vocês verem. Basiquinha mesmo, gente, para ajudar a compor os meus looks aí. Depois eu compro outra coisa, de outra cor. Comprei uma blusinha básica, uma camisetinha desse veludo molhado e eu queria que tivesse com renda, né? Então, comprei a tinta coxa. E agora, como vou combinar essa peça com as minhas outras roupas? Então, esse é o tema do vídeo. Como combinar veludo com as outras texturas, né? Com os outros tecidos. É fácil, é difícil? Não, gente, dá para fazer, dá para combinar. Eu percebi que o veludo, ele tem uma textura grossinha, né? Ele é um tecido de inverno. Então, a primeira coisa que eu percebi no veludo, vamos lá, tem uma textura de inverno, né? Primeira coisa, ele vai muito bem com renda. Veludo e renda. Por isso que já veio aqui costurado, né? Veludo e renda, tudo a ver. Achei linda essa combinação. Veludo com transparência. Olha só, gente, eu estou com uma blusinha aqui transparente. Estou com um top de renda por baixo. Mas, se eu tivesse colocado essa blusinha por cima dessa blusa transparente, segundo a pele, ia ficar muito legal também. Vocês não acham? Então, veludo com transparência, ok. O veludo, por ser de uma textura mais grossinha e bem de inverno, ele combina com os outros tecidos levinhos, sabe? Tecidos delicados. Fica muito legal. Então, vamos começar mostrando as fotos que eu coloquei lá na minha página para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Primeira foto. Trouxe aqui esse veludo, né? Essa camiseta aí, que é parecida com a minha. E ela colocou com uma saia... Essa saia, gente, talvez vocês não consigam ver aí. É uma saia de bengaline, que é aquele tecido de lycra. Eu vou mostrar aqui para vocês. Eu tenho uma calça de bengaline. É muito comum encontrar nas lojas. E o tecido fica super bom. O veludo fica muito bom com essa textura. Isso daqui é bengaline, gente. É como se fosse uma lycra. É uma calça, né? Perceba que ela é opaca, né? Então, o veludo, que é brilhoso, que é um tecido de inverno, com bengaline... Olha como fica legal, tá? Bengaline e veludo. Casamento perfeito. Outra coisa que eu também percebi... Vou deixar aqui. Outra coisa que eu percebi também... É que veludo vai muito bem com suete. Que é aquele tecido que estava bombando ano passado. Lembra do suete, que é tipo uma camurcinha? Eu tenho uma calça de suete. Essa daqui. Vocês estão lembrando agora, né? Fiz muito vídeo ano passado sobre o suete. Que é um tecido também super macio. Ele é gostoso. E eu percebi que o veludo também combina muito com o suete. Tá vendo? Muito bom. Pego o brilho. Gente, quando vocês estiverem dúvida de como combinar as coisas, é só juntar as duas peças. E vocês vão ter uma noção. Se não pesar muito... Tô pegando meu celular aqui. Se vocês notarem que não fica estranho, que não fica muito pesado, vocês estão acertando. Então, continuando aqui na foto. Deixa eu focar. Tá? Então, o veludo com o bengaline, com a saia de baixo ou a calça de bengaline cai muito bem. Agora, uma combinação que não cai bem com o veludo, que na minha opinião não fica legal. É aquele tecido de moletom com o veludo. Ambos são muito pesados, apesar de ambos serem de inverno, não fica legal, gente. Veja essa foto aqui. Veja se vocês concordam aí comigo. Pera aí, deixa eu focar. Focou. Olha como ficou feio. Ainda ela colocou essa blusa de moletom, né? Dentro da calça de veludo. Ficou muito feio. Não gostei. Ficou... Ficou duas... Dois tecidos nada a ver. Enfim, gente. Se for combinar veludo, não faça isso não, tá? Se vocês tiverem dúvidas. Ai, Ursula, eu tô com uma peça de veludo, não sei como combinar. Gente, joga jeans. Jeans combina com tudo. É sempre um acerto. Olha só esses três looks. Pra vocês comprovarem como eu tô falando aqui a verdade. Que jeans e veludo tem um caimento, tem erro. E fica muito bonito. Não tem erro. Jeans e veludo. Tudo de bom. Agora eu vou mostrar aqui pra vocês que há veludos e veludos. Não é tudo igual, não, gente. O veludo molhado é muito bonito. Mas tem veludo que é molhado que é mais bonito do que outros. Parece que esse que eu comprei aí, ele é meio meia boca, sabe? Foi muito baratinho. Mas olha esse daqui, o brilho desse. Que coisa linda. É diferente, né, gente? Olha que lindo. Ele não é manchado, ele não é malhado. Ele tem um brilho, ele é sofisticado. Ficou muito legal também. Por ser uma peça sofisticada, chique, né? Ficou muito bem com jeans. Que aí quebra, né, essa sofisticação do veludo. Dá uma cara mais despojada. Então, o jeans serve pra isso. Agora, três exemplos aqui de como misturar o veludo. De como combinar. Como eu falei pra vocês. Mira aqui nessa primeira foto. Que ela tá com blaze de veludo. E ela colocou por baixo uma transparência. Olha como fica legal. Eu falei no início do vídeo que fica legal com transparência. E fica. Porque une, sabe? Uma peça pesada. Com textura pesada. Com uma textura fluida. Então, faz esse contraponto. Fica bem legal. Essa do meio também é um look bem, bem bonito. E essa saia de veludo verde, gente. Que graça. Combinada com essa blusa preta, né? Bem agarradinha. O veludo verde, gente. Tá vindo com força, tá? Fica a dica aí. Que veludo verde, veludo azul. As pessoas estão caindo de cabeça, né? No veludo. Outro exemplo é veludo com couro. Gente, nota 10. Casamento perfeito. É que nem jeans, né? O couro tá. O couro, o courino, tá? Não precisa ser couro especificamente. Couro não. Pra ser courino, tem que ter aquela textura de couro. Combinado com o veludo. Nossa, dá muito certo. Olha só isso. Jaqueta de couro com vestidinho de veludo. Look interessante. Look acertado. Bem jovem. Bem descontraído. Bem... Ah, eu gostei. Nota 10. Outro aqui com couro. Deixa eu ver se eu abro essa foto. Saia de couro. Com blusinha de veludo. Basiquinha. Né? De veludo. E a saia de couro. Gente, básico, bonito. Simples e elegante. Nota 10. Tô dando nota, né? Pros looks agora. Tomei essa mania. Muito engraçado. Olha só, gente. Calça de couro. Com blusinha de veludo. Vermelho. Né? Também eu tô falando pra vocês. Que o veludo colorido tá vindo. Tá vindo e não vai sair tão cedo. ali pro nosso inverno. Ah! Aí vocês me perguntam. Veludo com estampa. Combina? Combina. Desde que seja estampa invernal. Como essa dessa saia aqui, gente. Ela tá com uma blusa de veludo vermelha. Mas botou uma estampa de inverno. Tá? Gente, essa estampa aí, ela tem um apelido, né? Eu já vi ela, o nome dessa estampa é até engraçado. É pé de galinha. Estampa de pé de galinha. É muito engraçado, né? Mas essa estampa aqui é pé de galinha. E fica muito legal. Quando vocês verem, notarem que a estampa é de inverno. Que é uma estampa mais fechada. Pode jogar. Pode combinar com veludo. Que dá certo sim. E outra coisa. Veludo. As pessoas gostam muito de usar em bode, né? Bode de veludo, né? Então, o bode, pra não deixar tão pelada nesse inverno. Vale a pena colocar por cima. Uma jaqueta de couro, ou uma jaqueta jeans, ou mesmo uma peça leve, como um kimono. Pode ser até um kimono estampadinho, tá bom? Olha o contraponto, o contraste que eu falei pra vocês de uma peça com uma textura mais grossinha de veludo. Com o tecido fino, leve, fluido do kimono. Não é legal? É lindo, gente. Viu como vocês estão vendo que não é difícil usar veludo? Veludo com renda. Mais um exemplo aqui. Que eu acho que é o casamento perfeito. Veludo com renda. Tanto é que os vestidos já vêm com a rendinha. Mas se por acaso você não achar o vestido com a rendinha. Você pode colocar um sutiã, né? Deixando essa... Um sutiã com mais renda, deixando essa parte à mostra, né? Fica legal também. E mais um vestido aqui de veludo com renda. Lindo, né? E essas cores aí de veludo que eu tô falando pra vocês que é mais clarinha. Aqui é a minha foto, gente, que eu tirei. Já que eu tô mostrando várias fotos, né? Botei uma foto lá da blusinha que eu comprei. De veludo. E esse veludo molhado, ele é bom porque ele dá um brilho, né? Dá um tchan assim no seu look. Porque às vezes a peça... A peça é até simples, né? É um vestidinho básico. Agora estão se usando muito o slip dress, né? O slip dress de veludo eu já vejo com os bons olhos. O slip dress que é aquele vestido camisola. De viscose, de cedinha. Eu não gosto muito. Mas o vestido, o slip dress de veludo eu já acho mais elegante. Mas com cara de sair na rua mesmo, tá bom? Colocando o slip dress nesse vestido de veludo. Que eu mostrei aqui pra vocês, né? Mais larguinho. Com uma transparência aqui. Como essa que eu tô usando. Gente, tudo de bom, né? Fica com mais cara ainda de inverno. E super elegante. Dá pra sair de noite, de dia. Aí vai da sua rotina, ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero ter dado uma ajuda aí pra quem vai começar a usar o veludo agora, né gente? Porque agora que vai começar o frio. Porque eu tenho certeza que muita gente já comprou peça de veludo. E tá guardando no armário. Porque simplesmente, principalmente aqui no Rio. Que simplesmente não conseguiu usar. Agora que a gente vai começar a usar as peças de veludo. De fato, não é? Então, espero ter dado uma ajuda aí pra vocês. De como combinar, né? Essas texturas todas aí. Do nosso veludo tão querido. Deixo um beijo aqui. Muito obrigada, né? Pra quem tá aí, tá começando no nosso canal. E eu peço pra quem gostou. Quem tá me conhecendo agora. Que gostou do vídeo. Se inscrever, né? Pra fazer parte aqui do nosso mundo fashion. Tá bom? Tchau, gente. Até a próxima.